Música Desconfia o moço do nepotismo e o Ministério Interior E a plenária terça semana né, representante povo e o Parlamento Nacional preocupa Também desconfia o moço do nepotismo e o Ministério Interior Lio Lio e o processo de recrutamento do funcionário no dirigente Sira e o Ministério Referente Também é representante povo e o Ministério Interior Atual primeiro-ministro, atu forte medida da questão NEM Ministro Interior Armindo Ingeniora Ana, Nenê Diretor Imigração, Sr. Luiz Barreto Bem-heira atu recrutar funcionários a muito que 50 pessoas Maior-lheira o se partir do conto NEM NEME, Sr. Luiz Barreto, la concorda Tem que ir atestado médico Tem que ir a bom comportamento Mas, Fatim, NEME, atu funcionar Funcionar-lheira vamos, la ija tamba Ministério Interior Fatim Kikwan La permite emabar a catubelo funcionário Também é, nê, a igreja na té, a senhora, né Agora, a rarau, no meia filafale, oná Senhor, vice-ministro, nê, nia, tiam, bane, nia, kabe, nia, tiam Macabá filafale, diretor, afun, e a imigração Nia, existe, nia, admiti, oná Lo que vagabá ema 50 pessoas Nê, agora, a rarau, catama, oná documentos Hein, atu, haluberficação Para atutama, ija, funcionar Ija, interior, nia Lio, liu, konabá imigração, nia Situação, nida, né Ausente, senhor Primeiro-ministro Rundar, moço, ministro, interior Nia, bele, cancela situação Nê, o vigente, tamba Ita, hotu, hatene, catac Tempo, moço, lá, permiti, oná, para atu, bele Lo que vagabá, barac, ba, funcionar Barac, banira, emacelo Mai filafale, problema, oitoan Ho, ita, hotu, nemia Problema, banira, ita, e a parlamento Moço, quando, acontece, voati danzanê Ita, qual é a barac, demais, liu Ita, labele, politiza, pentele E labele, moço, politiza, imigração Polícia e imigração Sira, tamba Botanbem, agora, acontece Iha, ministerio interior Pazeba, informação Bem, a caminheta Nia, mi aceso, katak Sin, senhor Vice-ministro Iha intervenção Iha, processo Iha, cara, comós Iha, cara, comós Halu, demissão Ba, diretor Ida, agora Pazeba, informação Bem, a cancela Senhora deputada Relação A preocupação Iha, ministro Assunto Parlamentar Na comunicação Social Atleta Siregista Hodi Hato Baparte Competente Aderetus Menis Jambus Santus Jemen Siregista 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 Siregista